O William e o Kate já são marido e mulher, o duque e a duquesa de Cambridge sairão há poucos minutos aqui da abadia de Westminster, onde foi celebrada a cerimónia. Milhares de pessoas estão nas ruas de Londres para festejar-se o casamento real. O William e o Kate estão agora a caminho do Palácio de Buckingham. Dentro de alguns minutos devem cumprimentar a população a partir da varanda. É tudo por agora a partir de Londres e da terra.